A CIDADE NO BRASIL Eu já sei que tu não acreditas, mas eu não consigo deixar de pensar naquilo que tu me disseste. A CIDADE NO BRASIL Eu já não me lembro o que é que eu te disse. Claro que lembras. Porquê que estás a ser assim? Oh... Helena, eu não quero ter esta conversa contigo outra vez. Tira essa ideia da tua cabeça. Eu e tu não temos nada a ver um com o outro. Paras! Tens a certeza? Houve uma coisa. Eu não sei como é que tu deste com este sítio, mas eu acho que tu não fazes a mínima ideia de onde é que estás, nem sequer com quem é que estás a falar. Por isso eu se fosse a ti ia-me embora já. Aproveita, enquanto ainda tens a ilusão de que tudo isto é fantástico. Ou então não. Se estás aqui é porque deves saber que lá em baixo vai haver uma festa logo à noite. Com certeza há de haver algum gajo que ache mais piada ao teu decote do que eu. É isso que queres? É isso que queres? É isso que queres? Man, man, watch! É isso que queres? É isso que queres? É isso que queres falar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Que cara é esse? Não, porquê? Já reparaste que cada vez vem mais gente a estas festas? Já, isso é fixe. O que é que se passa? Há bocado não estávamos assim? Sério? Está sepando, não te preocupe. Não, porquê? Não, porquê? Não, porquê? Não, porquê? É isso? Eu digo que não. Cada vez que tu fazes uma viagem dessas, saias de lá uma pessoa completamente diferente. Só é pena não ter ido com o pessoal mais fixe. Já, às vezes pensas que estás aí com o pessoal certo e depois quando percebes já é tarde demais, não é? Já, é mesmo isso. Mas também o pessoal com quem eu fui não é o melhor exemplo. Tipo, são bem certinhos e eles numa festa destas esquecem. Eu acho excelente. O pessoal que vem aqui pela primeira vez acha sempre que este sítio é bem diferente e fazem logo outros filmes. Já, tu vives aqui. Deves ver isto tudo contra os olhos, não é? Claro mesmo. As pessoas vêm para aqui dançar e para se divertirem, mas no fundo ninguém conhece ninguém e parece que têm medo de olhar nos olhos umas das outras e dizer qualquer coisa. E eu não sou assim. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de olhar nos olhos e dizer o que eu amo. Marco, podes ajudar-me a ligar o quadro. Eu sei que isto é uma puxada que vem lá de cima. Fala-se agora com esta moca, sei lá qual destes quadros é que é. Eu adoro esta música, bora! Diga. O que é que foi? O que eu vou fazer não é para tu pensares. Eu vou. Calma lá. Porquê que tu estás a ser assim? Achas que eu não reparei na forma como tu olhavas para mim enquanto eu estava a dançar? Achas que eu não sei o que é que vai na tua cabeça? Tu estás completamente perdida. Eu sei aquilo que tu queres. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Só tu é que ainda não sabes. Eu sei. 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 Amiga, cágueles. Que o Don Juan é para não ver. O que é que foi, caralho? Vais atrás de mim para quê? Vais-me bater, é? Vais atrás de mim para que o Cágueles curte. Vais atrás de mim para você. Vais atrás de mim? Vamos lá. 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 Vamos lá.